Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar de um produtinho que eu tô apaixonada que é esse daqui, ó, voo de coco. Ele é um produto vegano e ele é da marca Grifos. Eu descobri ele, assim, por acaso, a minha prima já tava usando ele e me recomendou. Eu tava lá na Bela Ferraz, em Niterói, aproveitei e comprei. Gente, muito barato, 16 reais. Esse produto aqui, que nada mais é que é uma máscara de coco de nutrição. Então, como ele é um produto 100% vegano, ele é livre de parabenas, parafinas, óleo minerais e corantes. Gente, isso aqui deixa o cabelo divino. Olha esse cabelo, que lindo, que lindo. Eu lavei o cabelo somente, né, e fiz a aplicação dessa máscara e deixei agir por uns 20 minutinhos. Aqui na embalagem diz que tem que agir por 3 minutos, mas eu deixei mais, né, sempre deixo mais no cabelo mesmo. Música E ele, ele é um produto 100%, então a gente que gosta de óleo de coco, geralmente a gente faz uma equitação, mas pra quem quer fazer uma nutrição, esse produto aqui é muito bom, porque ele deixa o cabelo leve. O óleo de coco você passar no cabelo todo acaba ficando um pouquinho mais pesado. Mas isso aqui deixa o cabelo leve, porque é um creminho, né, e ele tem um poder de nutrição muito, muito bom, gente. O cabelo fica super macio, leve, eu sinto o meu cabelo muito leve. E outra questão também que eu acho legal, que pras cacheadas também é muito, muito bom, que eu tenho uma amiga minha que também tá usando aqui, cacheadas, e ela tá apaixonada por... Pra esse produto também, e ela usa até pra finalização. Depois que eu apliquei esse produtinho aqui, e fiz a minha nutrição com ele, gente, deixa eu mostrar pra vocês a consistência desse produto, olha só. Ele é muito, muito consistente. Regenera, nutre profundamente os fios, deixando maleáveis, macios e com brilho incrível, gente. Isso é verdade, olha esse brilho. Sua formulação é livre de parabéns, parafinas, óleos minerais e corantes. Isso aqui é ótimo pra quem faz no-poo, no-poo, né? Isso aqui é maravilhoso. Depois que eu fiz a hidratação, eu utilizei esse produtinho aqui, que é um leite de coco. Então, pessoal, agora que eu já enxaguei meus cabelos, eu vou com os cabelos úmidos ainda. Olha. Eu vou passar esse fluido livin, de uso diário, ele é protetor térmico. E eu vou passar todo o meu cabelo, porque eu vou pentear o meu cabelo com ele. Gente, é um liquidozinho, olha. Um leite, como se fosse um leite de coco. Gente, eu vou passar o meu cabelo todo. Isso aqui deixa o cabelo muito, muito macio. E vou pentear os cabelos com esse fluido. Ela desembaraça super bem. Gente, ele também é livre de parabenos, parafinas, óleo minerais e corantes. Ele é um protetor térmico, então se você quiser utilizar ele e depois passar secador, prancha em cima, seu cabelo vai estar protegido. E ele é um livinho de uso diário e ainda tem filtro solar. Olha só que produto maravilhoso. Gente, e eu comprei também na Bela Ferraz por apenas 15 reais. Dá para acreditar nisso? Não dá, né? Uma dica, uma dica baratinha, né? Que vai fazer o cabelo de vocês, olha, ficar lindo e divo. Igual o meu, tá, gente? Estou apaixonada por esse produto. Olha o brilho desse cabelo. E ele deixa o cabelo muito, muito, muito solto, gente. Olha isso. Então é isso, meus amores. Essa é a minha dica de hoje. Para nós aqui nas alas. Para a gente ficar com esse cabelo lindo, divo e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Clique em gostei se vocês gostaram, tá, gente? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.